Paloma, paloma, pala, paloma Paloma, paloma, pala, paloma Paloma, 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 paloma aqui no barrio, que os conheciam por pouquitos, um famoso cenizo, que tinha de os pelirrata da casa de Metemete, um palomo muito bom, tive um palomo cenizo também aqui, eu trabalhava com todas as linhas, por exemplo, que havia um cubo, todas as eu tenho, aquele era pelirrata, o cenizo que cogiu 72 palomos aqui, que foi o palomo viejo meu, que é o que mais palomos cogiu aqui na casa, era da linha dos testigos Humberto, esse nunca lo cogieron, por pouquitos si lo cogieron, caio a um edificio cerca de aqui, como a 4 cuadras, de Chongi, e caio, e caio rio un lazo, e o cogeron, e quando o cogeron, que eu fui a ver se me queriam venderle o palomo, havia um, como o que havia ahorita aí com o tema da carne de porco assim, estava na casa da linha da gente, e me pedieron uma alberia de dinheiro para o palomo, que eu naquele momento não tinha, eu fui com uma quantidade de dinheiro para comprarlo, mas quando me pedieron 3 vezes o que eu tinha de bolsillo, e eu não tive dinheiro para comprarlo, então, depois, ao cabo do tempo, uns 4 ou 5 anos, o palomo eu o cogeri comprar, já tinha, não sei, tinha mais possibilidades e cogeri, e o comprei, e então, nada, tuve esse, tuve o cenizo, aqui, que é da linha dos muñecos, e cogeron 54 ou 55 palomas, este palomo também, este é o filho do cenizo viejo, o mosqueado é este, já esse não engaiaia, está perfecto, em perfeita condição, mas já não engaiaia, esse cogiu 54, no outro lado, eu teria cogido 200, porque também a posição tua aqui é baixa, não é? Sim, a posição, e eu não tenho automático, muitas vezes os palomos me traem palomas, e não tenho nem hilo oposto a a trampa, nunca tenho trampa, este palomo também, este é filho do palomo, o cenizo viejo, este cogiu 57 palomas, já está assim, já está vendo, este é engaiaia todavia, trabalhei este também, este é mais pra cá, este é em Casanova, cogiu 42 palomas. Para hacerte a pergunta, porque muitas vezes, a ver, há palomers que trabalham com linha, mas não têm tantas linhas assim, não têm tantas linhas para trabalhar, havendo trabalhado constantemente, há uma que seja a sua preferência, há uma que tenha visto que seja a linha, uma linha das que mais aporte, não é que estemos pedindo catalogar a melhor linha que há, porque não se trata disso, mas para você, qual das linhas que você utilizaste foi a que mais te aportou? A linha que mais eu trabalhei aqui na casa, e para mim, é a que mais gostei a mim, e é a que mais resultou do Google, que agora eu não tenho muito dela aqui, é a linha dos palomos, dos muñecos, dos palomos de hoje, que para mim, é uma das melhores linhas, das que há havido na palomos, é a de aí se han salido, infinidade de palomos, agora, o que mais eu tenho aqui na casa, é do que vem por parte do palomo meu, do campeão, que nós só lhe decimos os cruzados, nós só lhe decimos, não é que tenham, os palomos não tem nada de correio, mas como são palomos de hoje e essas coisas, nós só lhe decimos os cruzados, que é a parte do padre, o campeão, que é que fazem um trabalho que Mandy fez ali em sua casa com o 112, Mandy fez um trabalho aí com o 112, com a parte do lápis também, os cruzados, os palomos são cruzados, que é o que mais eu tenho agora aqui na casa. Mas sim, a que viste que mais está por todos foi a sala dos muñecos. Sim. E que, como, ou seja, que características tem essa linha? Um palomo muito seductor, era muito seductor, o único malo é que a gente achacava, é que era um palomo que entrou. Sim. Mas eu sempre vi que quando há uma linha que tem muita sedução, ao final, sempre põe uma coletinha. Todos os palomos se tiram. Todos, um dia, um dia, um dia terminado, todos se tiram. Sim. Eu tenho muito bons palomos aqui, os palomos, ele, este palomo mosqueado, ele pegou uma pila de palomos, este também, era um palomo que entrava. Porque uma coisa é tirar esse, um palomo que se tira todos os dias, ou um palomo que se caia em um momento determinado. Sim. Sim, é o que a gente chama entregarse ou... Ah, esse palomo não se entrava. Esses palomos, pelo menos a mim, eles não nos colocaram. Esse sim, eles colocaram em um viajo com o pichão. Eles colocaram onde mesmo, eles colocaram e... Aqueles palomos se lhe fez um pouco, mas foi o pichão. Depois, mais nunca. Que foi esse, o palomo encasarou. Quanto mais... Eu tenho o outro palomo meu, que não está aqui agora, está em casa de um amigo meu, que estamos sacando pichão e isso. Que foi o palomo azul, que era... Todos esses palomos que estou mencionando, todos os muñetas. Aqui no barro, a gente, foi uma pessoa que colocaram o homem do saco. Que pegou muitos palomos também. Tuvo outro palomo, que está em casa de Robert Tico, que já está viejo, viejo. Eu não sei se é esse palomo engai. Que nós nos dizemos feo, que por um lado era muñeco, e por outro lado era um palomo de chino, de trampo. De los morrilleros. Esse estava muito bom também. Esse era um palomo que eu pegava para cerrar. Para... Já quando estava oscurecendo. Eu lhe soltava e a cabeça era perdida. Era ele. Era ele. Aí não... Esse nunca o colocaram, tampouco. Nunca o colocaram na mão. Tuve vários palomos aqui. Tuve o ferro. Tuve o homem do saco. O mosqueado. O cenizo viejo. Um palomo azul pintado verde aqui, que estava muito bom. Um palomo azul que eu comprei. Me acuerdo, pichãozinho, quando ele estava de jovem. Que eu comprei a Baluja. E esse palomo, quando ele pegava aqui, eu pegava na colônia aqui. Que começou a roubar. Era um palomo que era de afuera. Volava muito bem. Mas era um palomo de afuera. E tu sabe que na competência, o palomo... Tem que ser metido. Tem que ser metido. Tem que ser metido. E esse palomo, eu me acuerdo que eu vendi 12 vezes. Um comprimento. E as 12 vezes, ele virou. E quando virou a número 2, eu disse, eu não vou vender mais. Ele puse a roubar ali arriba e pegava quase 40 palomas com ele. E depois ele morreu um palomo. Se me enfermo e se me morreu. Ele me enfermo não. Eu o baixo porque eu começo a trabalhar no hotel. E o baixo. E o socio que me estava atendendo as palomas aqui. Não lhe disse nada. Eu subi para a garria por um cajão. E o outro. Não lhe disse nada. E o palomo durou 3 dias sem comer a garria. Não. Lástima. E o palomo. E o palomo, por exemplo, que vimos hoje em competência que está compitindo. Vem de estes mesmos trabalhos que estás fazendo? Sim. A ver. Eu diria o palomo cenizo. E o palomo branco. O palomo branco. O padre é este. Este é um palomo que eu comprei em San José. É o lhe de alineado dos palomos de Mandy. De San José. Si. O que é? Isso. O que é? Essa é a casa por mim. Essa é a filha do palomo louco branco que está aí abaixo, que é de Joel, de Chavagã. Com um palomo branco, com uma paloma blanca. Que era irmã de um palomo branco que roubou aqui no barrio que eu comprei. Que pegou 40 e pico palomas e nada. E então eu coloquei o traje para cá. Eu me gosto muito da paloma blanca. Como você pode ver, tem vários palomos blancos ali. Sim, tem várias aí. Que a gente dizem que eu estou louco, que para sacar um palomo azul, que passa paloma, se passa a trabalhar, não sei o que. Mas, a mim me gosto. E o cenizo que soltava, que não passou. Igual que o blanco, que não passou. O padre é este. Que é a linha dos cruzados que estou falando de Casa Maldi. Ele se roubou aqui em minha casa, pegou palomas e pegou palomas. E a madre é esta. Esta que dizia o campeão. Com uma paloma de San José. Ese paloma se lhe fez em meio com sanguíneo. Um tio 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 Sobrino para o rio do Padre dos Cruzados. E agora eu estou fazendo umas coisas aqui em casa. Vamos ver como me sai. Este foi um real que me fez... Cornel e Alfred. Este aqui. É um primeiro cruzado com o correo. A eles gostam muito o cruzado com o correo. A eles também gostam o cruzado com o correo. A eles também gostam o cruzado com o correo. Ese filho, o Loco Alfred, com uma correa mensajera que ganou... De Oriente para cá. Sim. Eu tenho dois filhos voando da rio na casa. Tem um que já pegou palomas lá. E então... A partir de esse que está da rio... Empezar a introducir esses palomos a casa. A os palomos meninos aqui na casa. E então meterle... O correo. A ver se se logra... Sim. Também nos damos o objetivo de que... Hoje em dia os palomos... Tocam a paloma... Se pegam com a paloma 3, 4 vezes e depois... La dejan. Sim. E o correo todo mundo saca... Um tipo de palomo celoso. Entende? E então começar a trabalhar aí... Vamos ver. A ver se te logran ter um pouco mais de insistencia... Esos palomos. Sim. O que eu tenho lá arriba roubando dele. É um pichão. Mas até agora o que eu vejo de ele... Ele me gostou. Este é o trabalho... Um dos trabalhos que eu estou fazendo com Robert Tico. Sim. De meus irmãos. De palomos meninos. Ele toma o campeão, não? Para o pai é o campeão. Sim. Este filho é o campeão. Mas é um tiro aberto. Um tiro aberto? Que hembra lhe chaste aí? Uma paloma é um amigo meu... Frank. Uma paloma vieja é ele. Que tem coisas dos palomos meus aqui também. Que são os muñecos e os pelizatas. Este é o irmão do cenizos. Este aqui? Eles dois são irmãos meus. Esta... É outra dos meus irmãos. É a irmã daquele. É a irmã daquele. É a primeira que... Esta eu vou tirar agora este ano. Sim. Estas palomas são muito estáveis. São muito... E ao campeão... O campeão que ele está tratando... O que ele está tratando de... O que ele está tratando de... O que ele está tratando de sumar? Estas tratando de ponerle algo mais... Específico? Um pouco mais de... Eles voam muito bem. Mas os que conhecem este tipo de palomas... Eles cogen palomas. Mas às vezes... Para as coisas que eles fazem... Para as formas de voar deles... Eu creio... E muita gente que está dando conta comigo... Que às vezes eles falta um pouco de... De solução. Eles cogen palomas. Não estou dizendo que não cogen palomas... Eles cogen palomas. Mas para as coisas que eles fazem... Porque são palomas muito agressivos... São palomas que entram muito pouco. Sim. Sempre há havido dúvidas... Que... Mas geralmente não são palomas... Sim. Não são tirones. Não são palomas tirones. São palomas agressivos... Com bom voar... Estão muito completos. São palomas muito estáveis. Mas eu mais ou menos... O que eu trato é... De meterle... Líneas de palomas... Que não quiten essa característica... Que estou dizendo... Mas que aportem um pouco mais... E que le dão um pouco mais de muela... Um pouco mais de solução. É o que mais ou menos... Esta filha também... Esta filha também... Esta filha... Esta filha... Esta filha... Sim. Esta filha também... O que mais tenho é... Não é? Sim. Ele agora é o que é... A base de palomas que tem agora... Sim. Os filhos... Este é o relevo dele... Este é o que depois... O azul... É o que vai ficar aqui... É ele... É esta... Mas que são palomas... Chiquitos... Refinados... Que são palomas... Que são palomas... Que me gostam... A quem gosta de palomas... Um pouco mais... A mim me gosta de palomas refinados... É que a ver... O palomero busca... Busca as melhores condições... Que ele possa ter... Mas a forma que ele... Mas... Mas sempre que pega palomas... Se não pega palomas... Se não pega palomas... Aqui eu posso ter um palomo... Porque huele que são sueños volando... Porque se não pega palomas... Não, não é que não... É que não... Isso é de pavor... No final... Esta é a filha... Palomo mosqueado... É a única que tenho... De aquelas que eu tenho... De aquelas que eu tenho... É que... Dijiste que já não... Que já... Que tu crees que já não... É... Estos são... Este... Este palomo... Este palomo... É um palomo... É um palomo... É um palomo... É um palomo... Azul... Que... Eu tive aqui... Com... Um amigo... Um cuidadão meu... Um palomo cruzado... Que era o meu irmão... De... De... De campeão... Que é o mesmo... Não me entende? E estamos... Eu trabalho também... Por parte desse palomo... Agora traje... Estos palomos... Que são de casa... De... De... De Adrien... Que me traje pra cá... Para que trabajara... Con eles também... Que são palomos... Que... Que han cogido palomos... O padre desse palomo... Cogiu cientos e pico palomos... O abuelo... Cogiu mais de cien palomos... Então... Eu os vi... Me gostaram... A forma que roubam... Esas coisas... Mais ou menos... É o mesmo que eu tenho aqui... Mas tem... Têm muelas atrás... Então... Agora os vou incorporar aqui... A ver que... Que... Então... Estou tratando de rescatar... De... De os palomos viejos... De... Homemús... Toca-teca. Tem tipo de Dow... Homemús... Toca-teca... 사람... Tem tipo... Por... E até esse... É... Que tem hom...! Às... Homemús... Por um lado... E por outro lado... Ele tem... Emocar como... São temosology... E aí... Eu sou disposte... Para ir ao trabalho... Do... E assim... Pe PGNV... Oi, podemos colocar um ovo ao tapio? Sim, sim. Arriba. Amém. zeni. Tiago. Tiago.